Vamos falar agora sobre a política da Paraíba com a Arimatéa Souza. Boa noite, Ari. Olá, boa noite, Anchieta. Uma boa noite especial para você que está acompanhando o Itararé Notícias. Muitas novidades na política nesta terça-feira. Vamos à primeira delas. Mais um deputado pede licença na Assembleia Legislativa. Dessa vez foi o líder do governo naquela casa parlamentar, deputado Wilson Santiago Filho, ainda formalmente vinculado ao PTB. Ele abre espaço por 121 dias para o suplento Lindolfo Pires, que também vai herdar de Wilson Filho a liderança do governo na Assembleia. Ainda na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Cabo Gilberto, do PSL, líder do bloco de oposição, do minoritário bloco de oposição, colocou hoje o seu nome à disposição das oposições para eventualmente disputar o governo estadual. E por falar na disputa do governo estadual, o PL, que vai receber dia 22 próximo, provavelmente, a filiação do presidente Jair Bolsonaro, se animou com essa filiação do presidente candidato à reeleição e já cogita lançar uma candidatura a governador. Pelo menos foi o que disse hoje o presidente estadual do PL, que é o deputado federal, o Elton Roberto. Em termos de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunhalinho fez uma visita hoje rápida ao poder legislativo para presenciar a posse do suplente Márcio Mello, do PSD. Márcio Mello assume na Câmara a cadeira que é ocupada normalmente por Aldo Cabral, também do PSD. Aldo Cabral foi nomeado presidente da Urbema, que é a empresa municipal de urbanização da Borborema, vinculada à prefeitura de Campina Grande. Na conversa com os jornalistas, Bruno Cunhalinho disse desconhecer qualquer iniciativa do PSD Nacional para convidar o governador João Azevedo para se filiar ao partido. Vamos acompanhar o que disse Bruno Cunhalinho. Eu, particularmente, não ouvi esse convite, nem vi. Se o convite for formalizado pelo presidente Gilberto Kassab, eu vou comentar com um convite do presidente Gilberto Kassab. Até onde me consta, o convite é da vereadora Eva, que hoje é secretária executiva do governo, fez esse convite. Se o convite acontecer, você me pergunta de novo e eu começo. Ainda no contato com a imprensa, Bruno admitiu que nos próximos dias poderá convocar outro vereador para integrar o seu secretariado. Por enquanto, boa noite. Até amanhã.